Olá amigos do YouTube, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então bora para o vídeo. Hoje vai ser um comparativo bastante interessante, são duas ferramentas polêmicas que sim, geralmente elas são mais em conta, mas tem uns pontos a ser observado, que nada mais é, nada mais, nada menos do que esta. Parafusadeira e foradeira com o impacto da Fiukku, fosse? É, aqui temos um belíssimo zetar, mas temos pontos a ser observado, contra esta aqui. Parafusadeira e foradeira da Forst G e temos diversos pontos também a ser observado, são boas ferramentas, vamos ver aqui o que há de melhor aqui nestas recipientes de papelão. Aqui na Fiukku fosse vamos abrir aqui, ela vem dessa forma, abrindo tudo tranquilo. É, acho que para melhorar a visibilidade vão mudar o ângulo de visão, então até daqui a pouco. Cheguei exatamente, vamos ver aqui, é essa que eu estava abrindo, agora sim dá para a gente enxergar com um pouquinho mais de eficácia. Vai para lá a maletinha e vamos aqui, tirando a Fiukku fosse, como ela vem dessa forma, que legal, né? Bom, vem aqui, lá dentro vem o carregador e aqui temos uma bateria. Carregador Fiukku fosse, aqui temos um indicativo, né? Para mostrar quando que ela está carregada. Como os pontos a ser observado, né? Lembrando que eu já tenho essa máquina há algum tempo e essa aqui eu tenho há pouco tempo. Então eu posso falar com bastante precisão daquela máquina. Mas vamos lá? Bom, modifiquei a quebra um pouco para a gente olhar com mais eficácia essa ferramenta. Ali se transforma de um carregador bivoltz aqui, tá? Ah, a Fiukku fosse, lembrando que ela vem com manual. Vamos ver essa outra aqui. Abrindo a Forte G, ela vem igualmente, vem com a ferramenta, a bateria e o seu carregador, que é o Monstro 1. Olha o tamanho, mas será que ele faz alguma coisa a mais? Não, é o mesmo sentido. E aqui temos o indicador de quanto está carregado, legal. Vamos ver aqui a ferramenta. Beleza. Bom, eu vou fazer o comparativo dessa Fiukku fosse com esta daqui, da Forte G. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, aqui está se transformando com duas ferramentas bastante interessantes, né? Essa aqui da Fiukku fosse, ela tem aqui velocidade gradativa. Freio instantâneo. Que favorece nas suas manutenções. Logo aqui atrás temos uma coroa que tem uma regular de torque desde o 1 até os seus 18. Muito legal. Aqui também temos, na segunda coroa, temos três modos, porque aqui já fala, essa aqui é uma 3 em 1. Então aqui temos, logo de cara, temos o modo furar com impacto, perfurar e parafusar. Legal. Vamos dar uma olhada aqui nessa daqui da Forte G. Essa Forte G também temos aqui. Velocidade gradativa. Freio instantâneo. Que favorece nas suas manutenções. Aqui temos uma coroa, né? Uma coroa só que aqui mostra uma regular de torque que vai desde o 1 até os 25 e depois o modo de perfurar. Exatamente. Bom, vamos ver alguns detalhes aqui. Essas duas ferramentas. Vamos na Filco Fosse? A Filco Fosse temos aqui esse mandril. E esse mandril é de 3 oitavos. Que consegue colocar broca até 10 milímetros de espessura. E isso favorece bem. Mas quando estamos falando aqui, nada forte G. As coisas mudam. Aqui se transforma de um mandril de meio. Que consegue colocar broca até 13 milímetros de espessura. Legal, hein? Vamos ver mais alguns detalhes aqui. Vamos no da Filco Fosse? Aqui temos, essa Filco Fosse temos aqui em cima um duplo RPM. Que no primeiro estágio é de 0 a 500. Já no segundo é de 0 a 1.500 por minuto. E isso favorece bem. Ela tem aqui um motor bastante interessante. Esse motor tem um newton de 16,5 de torque. Então favorece dependendo das suas manutenções. Agora vamos ver o da Ford G. O da Ford G também modifica um pouco. Aqui temos duplo RPM também. Só que aqui estamos falando no primeiro estágio, estamos falando de 0 a 550 por minuto. Já no segundo é de 0 a 1.850 por minuto. É, que legal. Aqui também temos diferenciais. Nessa da Ford G estamos falando de newtons, de 80 newtons. Bastante interessante. É uma ferramenta toda emborrachada na parte superior. Aqui temos design estratégico. E aqui na empunhadura também, todo emborrachado. E aí temos os desníveis que favorecem. Aqui na da Filco Fosse também. Temos uns desníveis que favorecem. Borracha na traseira, igual aquela para trazer precisão. Que favorece também. Só que as coisas mudam, né? Já que falamos dos motores das duas, a Filco Fosse estamos falando de um motor composto por escovas, né? Escovas de carvão. Que é uma boa tecnologia, mas temos tecnologias mais avançadas hoje em dia. Aqui nada mais, nada menos do que ferramentas Brushley. Aqui temos um motor sem escova de carvão com a tecnologia Brushley. Legal, né? Bom, mas temos pontos. Que eu vou deixar para o final. Vamos falar mais um pouco sobre essas brezocas aqui e não perder nenhum detalhe. Bom, na bateria da Filco Fosse estamos falando de uma bateria de 1.3, né? Uma bateria em 12 volts, 1.5 miliampere. Mostrando aqui, 1.5, legal, né? É, é o que está falando. Vamos na da Forte G. A da Forte G estamos falando de uma bateria de 18 volts, 1.5 ampere também. É bastante interessante, ó. 1.5 ampere. Essa é Max Lítio. Então, vamos lá. Também, essa também é de Lítio. Mostrando aqui. Também é de Lítio. Então, vamos lá, com alguns pontos aqui. Essa aqui da Filco Fosse temos um LED que auxilia. Essa aqui da Forte G também. Só que vai ficar uns minutinhos aceso para você fazer alguma manutenção estratégica. Mentira que é segundinhos. Não vamos confundir. Vamos ver. Vamos comparar as duas aqui. Não sei. Eu não sei. Eu acho que ligeira, bem ligeiramente a Forte G aqui é um pouquinho mais forte a intensidade da luz. Mas temos alguns pontos, né? Esta aqui da Filco Fosse tem um indicativo de porcentagem de bateria. Aqui. E está todo o vapor. A da Filco Fosse também. Só que é aqui embaixo. E também está todo o vapor. Bem aqui. Bom. Agora vamos a alguns pontos a ser observado, né? Essa da Filco Fosse. Deixa eu melhorar um pouco essa imagem que ela está me provocando. Bom. Essa da Filco Fosse tem até uma alça para resguardar tanto a máquina quanto você mesmo. Então favorece bem. Estou aqui mexendo aqui. Quero ver ela desestabilizar agora. Agora sim é isso. E vamos lá. Olha só, gente. Vamos ver alguns detalhes aqui. São duas ferramentas legais, né? Essa aqui eu não tinha ferramentas Forte G elétricas. Eu tenho algumas que... Ah, sim. Eu tenho. Eu tenho uma. Eu tenho uma que eu vou falar mais sobre ela. Bom. E eu tenho aqui essa minha primeira Filco Fosse. Mas vamos ver o que a Filco Fosse tem, que essa não tem. E o que essa tem, que essa não tem assim no alto. Bom. Aqui são de um mandril de 3 oitavos na Filco Fosse e de meia na Forte G. Só que quando chegamos aqui atrás na da Filco Fosse temos o modo Furar com Impacto. Que para o Vernaria é uma mão na roda. Já na da Filco Fosse não tem, não tem esses fins. Ele só fura convencionalmente, né? Metais e madeira e talvez ao ver na ilha, mas é muito melhor quando tem um impacto. Mas ali estamos falando de 80 N. E uma tecnologia Brushly, que favorece. Mas aqui estamos falando de uma ferramenta compacta. Que dependendo da situação vai te favorecer também. A rotação dessa é mais alta. Essa aqui é menor. No entanto... Eu poderia falar que o preço é parecido das duas? É, poderia. Mas o que você tem em mente? Essa aqui é a máquina dos 3 jeitos. E essa aqui é aquela máquina bruta, mas dependendo da situação vai te favorecer ou não. E ela tem a tecnologia Brushly. Só que os preços aqui é o seguinte. Essa aqui está aumentando de preço, né? Então ela já não é aquela Brushly mais barata. Então aqui ela não é mais barata. E aqui a Filco Fosse é uma das ferramentas em conta, assim dizendo. Então é isso aí. O veredito eu vou deixar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse? Larga um joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Que tal a discoteca, né? Mas é isso aí. Fui!